Se é louco, moleque, se liga nessa. Samuca Bike Shop, sua loja online e multimarcas. Para você, sou bicicleta. Fiquem ligados nas ofertas e promoções do dia. Link da loja na descrição. Curta nossa página no Facebook. Link na descrição. Bicicleta é vida e economia. Pedale mais e melhore sua vida. Bicicleta é 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 vida. Aqui ó, uma descidinha com cabo logo. Ó, aqui ó, vamos ver aqui e aí? Bem, lá, aqui ó, aqui ó. Da cara, olha a sala de baixo. Ó, uma sotaque, olha a sotaque. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.